Olá, eu sou a Marta Gouveia, estou aqui no Mais Escola TV, sou professora de patinagem na escola de patinagem do For Life, aqui no Palácio de Gelo Shopping. A pista está aberta todo o ano, existem algumas móveis durante o mês de novembro e dezembro em que depois fecham, esta é a única que está aberta todo o dia, temos um horário alargado das 11 da manhã às 23 horas, a escola está aberta desde 2008. Eu comecei na patinagem de rodas aos 8 anos, aos 16 tive o privilégio de começar na patinagem de gelo, onde estou desde então. Claro que comecei como atleta, depois comecei a dar aulas às crianças mais pequenas e atualmente estou a dar aulas aqui no Palácio. A adaptação de rodas para gelo é um bocadinho diferente e difícil no início, porque a patinagem de rodas, nós temos o pé todo no chão e trabalhamos muito a articulação do pé e na patinagem de gelo isso não acontece porque a superfície onde nós estamos em contacto com o gelo é muito fina e então a articulação tem que ser bem protegida e trabalhamos só mais com o joelho. Em relação à história da patinagem de gelo, a patinagem de gelo começou no norte da Europa, na Escandinávia, mais provavelmente na Suécia e na Noruega, em que na altura utilizavam, os patins eram feitos de ossos, um bocadinho estranho, mas era mesmo assim o início. Depois mais tarde é que começaram a utilizar o tipo de material para fazer os patins e hoje são feitos de couro que proporcionam um conforto ao pé completamente diferente. Em relação à patinagem de gelo, propriamente dito, é composta por três partes. É composta pelos saltos, pelos peões, pela sequência de passos, em que todo o trabalho da lâmina é lindo quando é bem feito, porque nós não patinamos em cima das lâminas, patinamos em cima das arestas da lâmina, que são chamados o fio interno e o fio externo e quem domina é lindo de se ver quando é bem feito. Além disso, temos também as várias disciplinas da patinagem de gelo, temos os pares, temos a dança, temos os individuais femininos e os individuais masculinos. Nós aqui na nossa escola, como devem calcular, não temos o nível internacional, como se vê na televisão, mas tentamos que eles aprendam a base da patinagem, que consigam dominar minimamente os patins e o deslize no gelo. Vamos agora ao início da patinagem, aos primeiros passos que nós podemos fazer numa aula de patinagem. A Leonor França vai exemplificar os primeiros passos, então começa a fazer passinhos, ou seja, é como se estivesse a marchar de um pé para o outro, em que passa o peso do corpo de um pé para o outro e desliza, dobrando os joelhos e inclinando o corpo um bocadinho para a frente. Depois faz o afasto da junta, que nós costumamos fazer para dar mais impulso, que é dobrar os joelhos e inclinar o corpo para a frente. O passo que vamos fazer a seguir vai ser demonstrado pela Carolina e a Carolina vai fazer o carrinho para a frente, em que dá o impulso, dá vários impulsos, passinhos, afasta junta e agora vai baixar a fazer o carrinho em que o rabioto vai colar quase ao calcanhar. Claro que no início não se consegue fazer tão baixo, mas a ideia do carrinho é deslizar nos dois pés para a frente com as lâminas completamente direitas, sem inclinar nem para dentro nem para fora. A seguir, a Alexandra vai demonstrar andar para trás, em 8, em que vai afastar e juntar para trás, com os bracinhos ao lado, podes começar, em que dobra os joelhos quando afasta e estica ligeiramente quando junta aos calcanhares. aqui a lâmina inclina para dentro, um bocadinho, como podem verificar. A seguir a Rita France, com os bracinhos ao lado, em posição, vai fazer o 4. A partir do carrinho em que nós fazemos os exercícios com dois pés, vamos começar a fazer equilíbrio só num pé. Ela vai demonstrar o 4, em que ela vai dar passinhos, vai deslizar nos dois pés, vai deslizar nos dois pés e depois vai fazer o 4. A seguir, ela vai exemplificar o avião, em que as duas pernas estão esticadas, que é um exercício um bocadinho mais difícil de fazer. O flip é um bocadinho diferente, é picado com o pé direito e também faz a recepção ao gelo com o pé direito. O loop, conhecido na patinagem de rodas por Ritberger, é feito de costas, a serrilha não pica também no gelo como no salco, é um impulso nos dois pés em que a saída também é no pé direito. O loop, que a Margarida também vai exemplificar, que é parecido com o flip, porque também pica com o pé direito, só que a saída do gelo é diferente. A saída do gelo é em exterior. A Carolina, a Leonor e a Alexandra vão exemplificar o peão com os dois pés, que é um peão básico, em que a entrada é de frente, em que vão andar para a frente e deslizar, inclinando as lâminas com os bracinhos ao lado, vão fazer um caracol no gelo e vão juntar os pés e os braços ao mesmo tempo e fazem depois a saída, só num pé ou nos dois, no início até com os dois. Peão em baixo, é o peão sentado com o pé, em que a entrada também é de costas e quando vira para a frente, baixa e roda em baixo. Nós estamos a preparar o festival do nosso encerramento da época, que vai ser dia 15 de junho, sábado, às 16 horas. Estão convidados, se quiserem vir, estão mais que convidados, o que nós queremos é divulgar a modalidade e queremos cada vez mais, apesar de todos os entraves que a patinagem tem, queremos é que muita gente pratique esta modalidade e que goste de a praticar, porque é muito bonita de se ver e para acabar podemos pedir às meninas mais velhas para exemplificar uma das músicas que vai entrar, só um cheirinho daquilo que vamos fazer. Obrigada, até à próxima! Tchau! 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 Mais Escola TV As escolas de Viseu na internet Tchau!